Mas também um grupo de dance music, eles cantam em português E estão aqui no Bicos, são signos de dia dos namorados para fazer furor Senhoras e senhores, com vocês, os Santa Maria Tu és loucura, és o bem prazer Uma verdura que sem crer quero ter Quando te falo não sei o que dizer Queria dizer-te o que estou a sofrer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o que te foge de mim Quando te encontro nem sei que vai ver Eu só queria poder te esquecer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foi de mim Eu sei Tu és A minha loucura Eu já não sei Eu sei Tu és Eu sei Eu já não sei o que era melhor para mim Eu já sei que isto nunca vai ter fim Eu já não posso mais Nós não somos iguais Eu já não posso mais Eu já não posso mais Eu já não sei o que eu já não preciso Eu já não posso mais E eu sei, tu és, o amor te sonhava e que sempre eu sei. E eu sei, tu és, a mim a loucura me lancar não sei. E eu sei, tu és, o amor te sonhava e que sempre eu sei. E eu sei, tu és, a mim a loucura me lancar não sei. E eu sei, tu és, o amor te sonhava e que sempre eu sei. E eu sei, tu és, o amor te sonhava e que sempre eu sei. Eu estou, prazer, é mesmo um grande prazer. Porque normalmente nós acabamos sempre por consumir aquilo que vem de fora e esquecemos a boa música que se faz em Portugal. Eu queria que tu, se faz favor, me contasses a história do começo dos Santa Maria. Podes falar para esse micro? Este é um projeto que está em mente há cerca de um ano, embora tenha sido começado a fazer há cerca de 3 meses. Sim. Muitos de nós e a maioria de nós todos já estamos metidos, digamos, entre aspas, neste meio. Embora este seja um trabalho que tenha com os principais fundadores. Eu e o meu irmão, que é o Tó. E desde já eu gostava... E o teu, o teu nome? Marlene. Marlene. Desde já, por santo resto do pessoal também. Sim, sim, já agora eu agradeci. A Nina. A Nina. O Tó, como já disse. O Luís. O Luís. A Yolanda. E eu sou a Marlene. E portanto, este é um projeto que, proximamente, vai sair em disco. Bom, se já ser o nosso single promocional, o nosso trabalho vai sair no final deste mês, no mês de fevereiro que está a ocorrer. Pronto, e nós baseamos fundamentalmente nos grupos estrangeiros que defendem com muita qualidade a dance music. E queremos, de facto, mostrar que em Portugal, e em português, é preciso nova gente, grandes valores, grandes vozes, para poderem defender a dance music com muita qualidade também. Que é o que vocês estão a fazer. Muitos parabéns. Tentamos com eles. Muito sucesso. Fiz uma voz magnífica. Parabéns. Já agora o Miguel Simões. Queria também mandar-vos os parabéns. Miguel. Miguel também me chamou ali a dizer, dá os meus parabéns. Ele que é um homem da lágrima. Eu, quando ouço estas coisas, normalmente ouço-se com dois ouvidos, como eu costumo dizer. Ouço-se com o ouvido de consumidor imediato e também com o ouvido de quem também anda nesta profissão e neste meio há muitos anos. Uma coisa, tenho-vos dar os parabéns. Além de toda a melodia da música, que é extremamente forte, o trabalho de produção, não sei de quem é, mas tenho que dar os parabéns. Eu não queria acreditar que estavam a ouvir uma produção nacional. Decentes primeiro para as produções nacionais. Mas em dance music é muito complicado fazer este tipo de som, esta agressividade no bom sentido. e o contágio que a música tem no princípio. Portanto, espero que vocês consigam chegar bem longe. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado. Muito sucesso. E vamos voltar mais vezes aqui ao Vigo Chocic. Santa Maria! A dance music é em português! A dance music é em português!